Eu sou o Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e hoje nós vamos falar o que são imagens primordiais. Bom, gente, no vídeo de hoje, bem-vindo ao vídeo 2 do módulo 3 e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo junguiano e o que são as imagens primordiais de acordo com a visão junguiana. É importante lembrar que na aula passada a gente falou sobre o que são os arquétipos para quem perdeu, vai ter um card aqui em cima, só clicar no card que você vai para o vídeo anterior para poder entender o que a gente está falando, porque agora é assim, daqui para frente quem perdeu uma aula fica meio perdido nas próximas aulas, não tem como acompanhar de fato porque são pecinhas muito importantes do quebra-cabeça. E aí eu estou com a minha colinha aqui Vamos lá Gente, tem tanta coisa muito interessante para falar que eu fico meio perdido Eu não posso ler porque os termos são muito técnicos então eu tentei resumir aqui, escrever de forma que não ficasse muito técnico mas não teve o que fazer muito, não Vamos lá. As imagens primordiais, gente, eu pincelei no vídeo passado que são aquelas... eu vou até colocar minha colinha aqui porque eu acho que eu não vou precisar dela As imagens primordiais são aquelas imagens que nós demos uma pincelada no vídeo passado que são figuras que estão presentes em muitos contos Lembra que eu falei que Jung começou a perceber uma similaridade de informação dentro das religiões dentro do misticismo, dentro da astrologia ele percebia que a mitologia grega tinha conteúdos que se referenciavam ao mesmo conteúdo ao mesmo conteúdo da astrologia, por exemplo, do tarô e das religiões Então, as figuras primordiais, elas são exatamente isso É quando você tem um arquétipo dentro da história Então você sabe que aquela história está te entregando um senso um senso original É um senso que é a mesma identidade em todas as histórias Então quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para clarear para vocês No conto de Rapunzel, lembra do conto de Fada Rapunzel? A gente falou sobre o alface que tem a ver com a maçã de Adão e Eva que tem a ver com... Ah, agora não vou lembrar de nenhum outro Mas enfim Rapunzel também cantou o canto da alma Quando ela estava lá, ela sentiu um vazio dentro dela e ela cantou o canto da alma Ela foi buscar o canto da alma Era o clamor da alma A alma dela clamava por algo mais elevado Por algo mais... Mais do que aquilo que ela já tinha vivido Esse mesmo canto da alma de Rapunzel foi a busca de Joãozinho lá no João e o Pé de Feijão Ele sabia que tinha mais do que aquilo A mãe dele já estava feliz Já estava contente com a galinha que botava ovos de ouro o tempo todo Mas ele não Ele sabia que tinha alguma coisa mais que aquilo Então você percebe que a simbologia é a mesma? Assim, a gente usa símbolos diferentes Então a simbologia é diferente Me desculpa A simbologia é diferente, mas o arquétipo é o mesmo Você percebe como é? Isso é arquétipo O arquétipo é algo que não tem como você explicar racionalmente É inconsciente E é por isso que é muito difícil falar sobre isso E é difícil de encontrar pessoas falando sobre isso Porque dá um nó na cabeça da pessoa E aí quem se arrisca a falar muitas vezes fala besteira Acaba falando o que não é E acaba influenciando outras pessoas a pensarem de forma errônea Então é muito importante que a gente entenda o que são as figuras primordiais para Jung Na visão Jungiana Porque isso é a coisa mais filosófica da face da Terra Se você parar para analisar o conto de Joãozinho E analisar o conto de Rapunzel São dois contos completamente diferentes Para quem assistiu as histórias sabem do que eu estou falando São personagens diferentes Com estruturas diferentes Mas o senso Lembra que eu falei do arquétipo da percepção no vídeo passado? Então, a percepção é algo que Só está disponível para quem está acordando Não está disponível para todo mundo E isso aí é algo que você vai Quando você der de cara com o arquétipo É isso aí que você vai perceber as coisas Você vai No minuto que você perceber Que você está percebendo alguma coisa É os arquétipos que estão falando com você Então, quando você entra numa loja, por exemplo E você... a gente já falou sobre isso também A gente entra numa loja, às vezes Às vezes a loja, ela vende só roupa de marca Mas ela está com a pintura descascada Você percebe que tem alguma coisa errada Então, é os arquétipos falando com você Você percebe onde está o arquétipo aqui nessa história? As roupas são roupas de marcas Eles têm artigos de luxo Mas a percepção tem alguma coisa errada? Isso é um arquétipo Você está entrando em contato com o arquétipo É claro que agora eu estou te falando, né? E aí você precisa imaginar Para poder perceber Mas só de falar A gente já percebe A gente já sabe qual é o arquétipo que está ali A gente não sabe racionalmente Mas lá no fundo A gente sabe que tem alguma coisa de errado Sabe quando você está conversando com alguém E você está assistindo uma palestra, por exemplo? Você está lá na internet, no YouTube Não tem nada para fazer Aí você coloca lá uma palestra Que está todo mundo assistindo Está todo mundo comentando E aí você começa a ouvir Você percebe que tem alguma coisa de errado Então, é isso Isso é arquétipo Nós estamos falando de arquétipos É quando você tem uma sensação De que você não sabe o que é Mas você sabe que tem alguma coisa de errado São os arquétipos falando com você Isso são as figuras primordiais Elas são primordiais Porque elas já estão dentro do ser humano É uma linha bem tênue ali Entre o instinto E as figuras primordiais Porque está muito assim São irmãos gêmeos Pronto São irmãos gêmeos Lembra que irmãos gêmeos Não são a mesma pessoa? São pessoas diferentes Que vêm da mesma mãe Do mesmo pai Muitas vezes os univiterinos São idênticos fisicamente Mas eles não são a mesma pessoa Eles são completamente diferentes Assim é o instinto de vida E as figuras primordiais São irmãos gêmeos Um vai te avisar O que é de perigo Por exemplo Então quando você tem um instinto Quando tem um perigo O seu instinto é correr As figuras primordiais Ela vai te avisar Que tem alguma coisa de errado Ou que tem alguma coisa certa Ou que tem uma pegadinha Você percebe? É quase a mesma coisa Mas não é a mesma coisa O instinto é mais para a nossa sobrevivência E as figuras primordiais Elas são para nos mostrar Que tem algo mais É o algo a mais da história Essa é a função da figura primordial De acordo com essa visão junguiana Na verdade eu não sei se existe outra Eu só conheço essa Então muito provavelmente Essa é a única que tem Mas enfim Quando você entra num lugar Ou quando você está conversando com alguém Ou quando você está assistindo um filme Por exemplo Eles usam isso muito em Hollywood Que é Eles deixam você perceber o que está acontecendo Eles não contam a história Só no final que você vai falar Nossa eu sabia que era isso Claro que você sabia Porque eles foram te dando A percepção durante o filme Durante o tempo E muitas vezes Isso aí é um bom exemplo De como usar o arquétipo de forma errada Que é quando as pessoas te dão As figuras primordiais numa história Para você perceber o que está acontecendo E no final não é aquilo É outra coisa Você acaba ficando com raiva do filme Fica com raiva do diretor Fica com raiva de quem escreveu Fica com raiva dos atores Você acaba É um marketing muito negativo para o filme Então Mas existem Acredite Tem muito filme Que a gente chega no final E você descobre que não era nada daquilo Que você estava percebendo Porque os arquétipos foram usados De forma correta Então agora Você já sabe Quando você está assistindo um filme E você chega no final do filme E você viu que não era nada daquilo Que você tinha certeza que era É porque os arquétipos foram usados De forma errada E isso faz com que a gente Meio que se perca no meio do caminho Porque a gente Nós temos eles já dentro de nós Essa percepção Ela já existe dentro de nós Os arquétipos primordiais Eles fazem parte do todo Aquelas figuras Aquelas figuras sem formatos As formas Sem formato definido Então está pronto para receber qualquer coisa A gente já tem isso dentro da gente Nós estamos prontos para receber tudo Porque todas as informações Já estão em nós Quando você fala de uma forma Mais holística Que a gente fala Vamos meditar Para entrar em contato Com os nossos ancestrais Que já viveram Todas as experiências Que poderiam ter vividos Como seres humanos Porque nós temos As suas respostas dentro de nós Porque foi sendo transmitido De pai para filho De filho para neto De neto para bisneto E assim por diante Até chegar onde nós estamos hoje Então nós temos Todas as informações E isso são Figuras primordiais Eles viveram Para eles era O que o ambiente Estava oferecendo para eles Nós não Para nós É só uma percepção Porque a gente não viveu ainda Então como que a gente pode Já saber exatamente O que é Se a gente não viveu Então a gente não sabe exatamente A gente não tem As figuras Estabelecidas Mas nós temos As formas dentro de nós Para recebermos Essas figuras Já estabelecidas Pela sociedade Então quando a gente Começa a perceber É aí que está entrando Essa questão Das figuras primordiais Lá no canto No conto Do Joãozinho Joãozinho sentiu um vazio Ele foi lá em cima Ele buscou o ouro Ele buscou a harpa Ah não A harpa foi o que completou ele Que foi a harmonia Mas ele buscou o ovo de galinha Depois ele foi lá Buscou a galinha E ele já tinha riqueza Ele já era o homem mais rico Da face da terra Porque ele tinha riqueza Vindo ali todos os dias Um ovo de ouro Todos os dias Mas ele sabia Que a riqueza Que ele já tinha Fonte inclusive Da riqueza Não era o que ele precisava Não era o que ele buscava Porque aquilo ali Representa o material E ele queria A harmonia Ele queria Ele sentia um vazio Da alma Então ele voltou lá Porque ele sabia Que alguma coisa Tinha lá em cima Lá em cima Lá em cima Quando eu digo lá em cima Eu estou falando da Matrix Eu estou falando lá Do paraíso Eu estou falando lá Da onde Joãozinho Subiu e pegou a harpa Eu estou falando de lá De onde a Rapunzel Cantou e apareceu o príncipe Quando a Rapunzel canta É a mesma coisa A gente tem aqui A Rapunzel Estava vivendo dentro De uma torre Sozinha Não tinha contato nenhum Com a vida A não ser pelos olhos Da bruxa Pelo que a bruxa Contava para ela Então Ela chegou Um momento da vida dela Que ela se sentiu Completamente sozinha Ela se sentiu Que havia Havia algo a mais Do que aquilo Não é possível Que a vida era só aquilo E aí ela Começou a aclamar A alma dela A aclamou Por algo superior Algo que vem de cima Algo que vem do céu Da Matrix Do paraíso E aí Apareceu o príncipe Que escutou O príncipe ouviu A voz dela O canto dela E veio de encontro Com ela Ou seja Se nós não clamarmos Isso serve para nós Como seres humanos Na Terra também Às vezes a gente está Atolado de problema E a gente não chama Por ajuda Como que você quer Que as pessoas saibam Que você precisa de ajuda Você não está chamando Porque você realmente Não quer chamar Ou porque você é orgulhoso E não quer que as pessoas Saibam que você está Precisando de ajuda Você fica esperando O tempo todo E isso cria um problema Até na pessoa Porque você fica esperando Eu estou cheio de problema Estou com um monte de coisa Para fazer Tem um monte de gente Que poderia me ajudar Mas eu não vou pedir Porque se eu pedir Eu vou estar mostrando Um lado fraco meu Eu quero que as pessoas Percebam que eu estou Atolada no problema As pessoas não vão perceber Porque elas estão Vivendo a vida dela Estão vivendo os problemas dela Então Você percebe como tem a ver? Então Quando você clama Sua alma clama Você vai buscar por ajuda A mesma coisa acontece Aqui na Terra E Rapunzel clamou E aí apareceu o príncipe Que ouviu ela Porque o universo quântico Ele sabe de todas as coisas Quando você clama É como se você estivesse entrando ali Fazendo uma ação ali no universo Para que haja uma reação Não existe reação sem ação Então o universo sabe Que você precisa daquilo Mas você não está clamando Você não está fazendo a sua parte Que é a ação Lembra que eu falei As pessoas estão na busca Pelo conhecimento Porque muitas delas Estão buscando Pelo crescimento financeiro Por exemplo Que está tudo certo Não tem nada de errado com isso Mas como que você vai ter Um crescimento financeiro Se você não está clamando Você não está indo atrás Fazendo a sua parte Fazendo Joãozinho subiu o pé de feijão Para chegar lá em cima Então olha o trabalho Que ele teve para subir Rapunzel Cantou para que O príncipe ouvisse a voz dela Joãozinho subiu lá Pegou a harpa E desceu Com a maior dificuldade do mundo Porque a harpa Era gigantesca Olha o trabalho que ele teve Para poder fazer isso Ele conseguiu Ele encontrou a harmonia Na vida dele Rapunzel conseguiu Ela encontrou o príncipe Que ouviu aquilo E quando eu falo de príncipe Aqui, gente Eu não estou falando Que a gente precisa de alguém Não Estou falando O príncipe representa aqui Algo elevado Algo da realeza Algo que vem de cima A gente tem um trabalho A ser feito Para que a gente consiga Alcançar essa prosperidade Toda essa vida próspera Que as pessoas querem ter As pessoas acham que é assim Eu vou comprar uma ferramenta Eu vou ler um livro Um PDF Que está na internet disponível E está ótimo Minha vida vai resolver Da noite para o dia É óbvio que não vai Aí você vê essas pessoas Reclamando Que elas estão pagando Por cursos Pagando por Ferramentas Pagando por Coisas Que não vai Nunca resolver a vida delas Porque elas Não estão fazendo Aquilo que precisa ser feito Se você for Como o Joãozinho No pé de feijão Você vai ter que subir O pé de feijão Você vai ter que Primeiro que você vai ter que Procurar Onde estão as sementes mágicas Que elas existem Em alguns lugares Elas estão espalhadas por aí Eu posso te garantir isso Você vai ter que encontrar A semente Semente Não brota sozinho Você tem que plantar ela Joãozinho Já teve a sorte Que a mãe dele Jogou pela janela E caiu na terra Mas a gente tem que plantar Então A gente tem que entender Que existe aí Um processo No meio do caminho Que Se eu quero chegar lá Tenho um objetivo Eu não posso depender De uma ferramenta Eu não posso depender De um PDF Eu não posso depender De um guru da internet Eu tenho meu trabalho Pra ser feito Óbvio Ninguém consegue chegar A lugar nenhum Sem outras pessoas Mas se você não fizer A tua parte As outras pessoas Não vão fazer por você Isso é óbvio No momento ou outro Eles podem até querer te ajudar Mas no momento ou outro Não vai sair como você queria Elas vão começar a perceber Que você não está fazendo A sua parte A sua parte é importante Se cada um fizer a sua parte As coisas ficam Da forma mais Mais bem elaborada E perfeita do mundo E as coisas vão fluir Então a gente precisa entender Que se nós queremos Alcançar Aquela felicidade Aquela Vida financeira Próspera Abundante A gente tem uma Uma obrigação a ser feita Subir o pé de feijão Encontrar o ovo de galinha Não é o suficiente Encontrar a galinha Não é o suficiente Bom Para quem está Atrás do dinheiro Talvez seja Mas para mim Por exemplo Que estou atrás De harmonia na minha vida Eu quero mais do que isso Então eu continuo estudando Continuo lendo Continuo me conectando Com pessoas como você Por exemplo Para a gente poder Ter uma interação E poder Um ajudar o outro A crescer Um poder falar Olha Eu tenho um campo energético Que interage com o campo energético Do Roberto Por exemplo Quando a gente está junto A gente faz a vida acontecer É isso Esse é um dos caminhos a ser feitos Existem milhares de caminhos a ser feitos Mas todos eles dependem Que você faça a sua parte Senão você não consegue chegar lá De maneira nenhuma E as figuras primordiais São exatamente isso Olha tudo isso Que eu estou falando Gente É para falar das figuras primordiais Lá do começo do vídeo Que são Os arquétipos Que estão nessas histórias Espalhados Em todos os lugares Mas que falam da mesma coisa Existem muitos exemplos Um deles Deixa eu ver Se eu tenho aqui Eu acho que um deles É a história de Édipo Que é uma excelente ilustração Inclusive Porque fala Tanto mitológico Quanto psicológico Deixa eu ver onde eu coloquei aqui E é uma situação arquetípica Que lida com o relacionamento Dos pais com os filhos Bom, eu não vou saber onde eu coloquei Mas é basicamente isso A história de Édipo Ele conta um pouco A história do relacionamento Do filho com os pais Obviamente Há outras situações Ligadas ao tema Mas também como A filha com os pais Os pais com a filha O irmão com a irmã A irmã com o irmão Aquela relação ali Que é meio que O antro familiar Sabe? É mais ou menos sobre isso Que fala a história de Édipo E que E que é um É um bom exemplo Para a gente poder utilizar Como figura Imagem primordial Uma figura primordial Porque ela está Quando a gente fala de Édipo A gente pensa no filho Com o pai Ou no filho com a mãe Mas pode ser no filho com O outro filho Entre irmãos Ou entre o filho com o pai Não entre o pai e o filho Entre o filho e a mãe Enfim Pode ser É uma figura primordial Porque ela A gente conta um conto Mas ele Esse Dentro desse conto Tem Tem um quê de Ah Sabe quando você se reconhece Na história Você fala assim Ah, nossa Eu me reconheço nessa história Eu contei uma história Esses dias Eu não lembro nem que história Que foi da minha vida E alguém Várias pessoas comentaram Nossa, Roberto Eu vivi exatamente A mesma situação que você É isso São figuras primordiais A gente passa por situações Similares Que outras pessoas Porque os arquétipos Como figuras primordiais Estão lá Para que a gente possa viver E para que a gente possa aprender Para que a gente possa ser Um ser humano melhor Se evoluir como pessoa E continuar crescendo Nesse mundo maravilhoso Que nós estamos vivendo Por mais que seja uma prisão E a gente está aqui Para fazer a nossa sentença Cumprir a nossa pena A gente tem que fazer Disso o melhor que a gente pode E é claro que a gente vai fazer isso Dentro do respeito Dentro A gente decide, na verdade Tem gente que prefere Ir para outro caminho Mas quanto mais você souber Que você busca a luz Mais você sabe Que você está indo Para o caminho correto O caminho do despertar O caminho do acordar O caminho do entender Que as coisas são diferentes Que as pessoas são diferentes Que as situações são diferentes E que está tudo bem ser diferente A gente tem essa possibilidade Enquanto que ser humano E é importante a gente falar sobre isso Porque isso vai fazer com que a gente tenha Uma expansão de consciência melhor Que a gente possa se conectar Com outros seres humanos Que a gente possa ter Um caminhar aí juntos E que a gente possa crescer junto Porque ninguém cresce sozinho Ninguém e ninguém sozinho Eu não sou ninguém sozinho Eu, por exemplo Para eu poder fazer A minha empresa funcionar Eu necessito dos meus funcionários E necessito mais do que nunca Dos meus clientes Porque são os meus clientes Que vão me contratar Para eu fazer o meu estudo de arquétipos E poder ser arquétipo pessoal Ou arquétipo empresarial Eles vão me contratar Então eu dependo dos meus clientes Dependo dos meus funcionários Você percebe que é toda uma sociedade É todo um jogo A gente não consegue ser alguém sozinho A menos que você nasceu Numa família com berço de ouro E aí você não precisa fazer absolutamente nada Da sua vida para ter dinheiro Porque para todo o resto Você vai precisar de qualquer jeito Então a gente nunca é autossuficiente Sozinho aqui na Terra Nós fomos enviados para cá Para aprender a lidar com o ser humano E é por isso que o ser humano Se multiplica o tempo todo Os seres humanos Mesmo que você se multiplique Assim numa quantidade muito pequena Porque a gente sabe que Há 30, 40, 50, 100 anos atrás As pessoas se multiplicavam assim Era 14 filhos, 20 filhos Tinha uma mãe Às vezes ela passava a vida inteira grávida Todo ano ela tinha um filho Hoje diminuiu Hoje é 1, 2 Falando do Brasil, claro 1, 2 Tem pessoas que tem 4 No máximo 5 Então assim, 5 hoje já é Não estou julgando, tá gente Estou falando uma coisa Que a gente vê nas estatísticas Que a gente vê que 5 já é muito filho Mas continua se reproduzindo Porque nós viemos para cá Para poder lidar com o ser humano Para poder aprender Quem é o outro Como é o outro Por que que o outro existe Como que nós vamos interagir Sendo pessoas diferentes Por que que eu tenho essa energia E ele tem essa Então a gente E isso muitas vezes Começa dentro de casa Que é quando eu, por exemplo Nós somos em 4 irmãos Um completamente diferente do outro Nós não temos absolutamente nada em comum A única coisa que nós temos em comum É a mãe e o pai O sangue E só Então você percebe que A gente veio para lidar com o outro A gente veio para aprender Quem é o outro Como é o outro Para poder crescer E esses arquétipos primordiais Eles estão inseridos dentro de nós Por essa razão Porque quando você tem Um arquétipo primordial dentro de você Você percebe o outro ser humano Você percebe as outras pessoas ao seu redor Você percebe os seus irmãos Dentro de casa De uma forma diferente Porque eles são pessoas diferentes Mesmo quando você nasce gêmeo Lá de alguém, trigêmeo, quatrigêmeo São 4 pessoas completamente diferentes Elas são do mesmo pai Muitas vezes univiterinos Todo mundo muito parecido Todo mundo tem a mesma cara Bonitinho, belezinha Mas cada um com uma personalidade diferente Muitas vezes Algum desses 4 vem doente Que é para os outros 3 entenderem Como lidar com o problema Ali crescendo junto Então são arquétipos Que estão inseridos dentro de nós Enquanto seres humanos biológicos Que está dentro do nosso sangue Para que a gente possa lidar com o ser humano Então olha para você ver que profundo isso É o psicológico É o emocional Lidando com as figuras Primordiais E no dia a dia também A gente tem isso na matéria Então são dois campos O mesmo arquétipo Dualidade Duas polaridades diferentes Falando da mesma coisa É a figura primordial Inclusa dentro do próprio arquétipo Então você percebe que Quanto mais a gente fala disso Mais a gente percebe que os arquétipos Eles fazem parte Do Big Bang Do nascer do ser humano Do próprio ser humano Por si só Então é muito profundo É muito psicológico E muito filosófico isso Se a gente começar a falar sobre isso A gente não para nunca mais Então Eu queria agradecer a vocês Que estão aqui acompanhando o canal Esse foi só um parágrafo De tudo que eu escrevi Então a gente vai falar Com certeza a gente vai ter aí Um bom material Para poder discutir sobre isso Futuramente E eu quero O meu intuito com vocês É que você Você que está assistindo Esse vídeo em casa Possa ler E saber o que você está lendo Quem leu E não conhece os meus vídeos Está tudo bem A pessoa pode achar Que ela está certa Mas quem leu E já conhece o meu vídeo Ela tem que se perguntar Se aquilo que ela leu Está correto Se aquilo que ela leu Está de acordo Com a psicologia Jungiana Porque a gente tem que Ponderar a vida Tudo na vida tem dois lados Tudo na vida é uma moeda De dois lados Tudo na vida é um arquétipo Tudo tem a sua dualidade Então a gente tem que entender Que a gente tem O extremo da luz O extremo da sombra E nós temos que encontrar Um meio Para que nós possamos viver O universo O universo em si Ele é baseado Dentro dessa meia opção Ele não está Ele está Ele é dual o tempo todo Ele fica Ora um pouco isso Ora um pouco aquilo Mas ele está ali No meinho ali Que é para poder Equilibrar o negócio Para poder existir Eu já falei E repito O universo é um lugar Que Sem dualidade A vida não existe Sem dualidade O próprio universo Não existiria Por isso que o Big Bang Big Bang Existiu Aconteceu Para que nós estivéssemos Aqui hoje E para que as coisas Continuassem acontecendo E cada uma das coisas Que surgiu Depois do Big Bang Tem uma dualidade Independente do que quer que seja Seja uma banana Uma vaquinha Uma galinha Um elefante Que as pessoas Têm um preconceito gigantesco Com os elefantes Eu acho que é porque Ele é um animal Grande Grande Gordo Desengonçado As pessoas Fazem uma ligação Entre nós Como seres humanos E ele como animal E aí é uma ligação pobre Você não pode fazer Esse tipo de ligação É muito superficial Da sua parte Ligar um ser humano A um elefante Porque o elefante É um animal Nós somos seres humanos É completamente diferente Aí as pessoas Têm esse preconceito Porque se eu tiver Um elefante dentro de casa Eu vou ficar gordo E um elefante Não é assim que funciona Gente O que está dentro Do elefante O que está dentro Da galinha É o arquétipo primordial Do que aquilo representa Para a vida Se a galinha Fosse um arquétipo ruim Não usariam ela Como um arquétipo De riqueza De prosperidade No conto De João e o Pé de Feijão Você percebe O quanto isso Está completamente errado Então É para acordar vocês mesmos O intuito do nosso canal É para que vocês Continuem nessa jornada Mas se perguntando A partir de agora Assistiu o vídeo do Roberto Agora não posso mais aceitar Isso como uma verdade O Roberto disse Que a gente tem que se questionar Questionar tudo Inclusive ele Pode me questionar Pode deixar um comentário Aqui embaixo Me questionando Mas Roberto Você disse tal coisa Mas eu vi tal coisa E tal coisa E tal coisa Porque daí a gente vai começar Uma discussão saudável E eu posso mudar O teu ponto de vista Se eu estiver correto Ou você pode mudar o meu Se você estiver correto No mínimo No mínimo Nós vamos sair com duas ideias diferentes Para poder começar A se questionar mais Que está tudo bem Para mim está tudo ótimo Não tem problema nenhum Se a gente tiver pontos Se a gente tiver pontos de vista Diferente Para que a gente comece A se perguntar mais Se aquilo que eu estou pensando É realmente certo E às vezes Nem aquilo que eu estou pensando Nem aquilo que você está pensando Está certo Tem uma terceira opção Por isso que é importante A participação de vocês Aqui no canal Curte, comente Compartilhe o vídeo Para que outras pessoas Cheguem até aqui E comecem nessa discussão Saudável com a gente Lembrando que a gente Tem um grupo no Telegram Para poder falar Sobre esses temas Lá é um grupo de extensão O que a gente fala aqui A gente complementa lá Algumas coisas Que não podem ser faladas aqui Então a gente É só clicar Tem um link aqui Na descrição do vídeo Nos comentários Também tem um comentário O primeiro comentário Do vídeo É um Está aí os links Todos os links Referentes a esse vídeo E aí você pode Participar lá do grupo E As dúvidas Eu vou sempre pedir Para vocês deixarem aqui Lá vai ser só Para complementar mesmo Para a gente poder Manter aí um equilíbrio Porque senão Eu não consigo Responder lá E responder aqui É muita coisa Eu já não estou conseguindo Atualmente Então Se você deixar um comentário Que eu não responder Saiba que eu li Você tem um beijo Do meu coração Para você Mas eu realmente Não tive tempo De responder o teu comentário Por isso que eu não respondi Mas eu leio tudo Eu estou aqui O tempo todo Trabalhando e olhando E eu deixo vocês por aqui A gente vai se ver No próximo vídeo Mas não sem antes falar Que o que você sabe É uma gota E o que você decide Ignorar É um oceano Um beijo no coração De cada um de vocês A gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau A marca Roberto de Farias Logotipo com Arquétipos Está mudando Seu visual Será logotipo Com Arquétipos Todo o conteúdo É de acordo Com as especificações Do Instituto Nacional De Propriedade Industrial O branding O branding é necessário Para a gestão E atualização da marca Menos poluição visual E mais comunicação Para você E você Já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo As plataformas virtuais E confira o novo conteúdo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho